Música Rebastando a ilha Para que não rir mais a escura Que é a terra de escura Que não morreré Te he cambiado de coração Para acompanhar os meus amigos Que é caído em rios da sua vida Que o mundo se ocuera e não o ve A sua era do que eu fiz E a minha vida E a minha vida E a minha vida E a minha vida E tudo me fiz Quando você está sua alegria Se encerre na leia tudo o que fiz Contigo a sua vida Contigo a sua vida E tudo o ve E a minha vida 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 E quando fiz me deten Kommentar E a minha vida E a minha vida A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.